Aprendi muito, seu moço Sobre lida, campo e gado Mas sobre o curso da vida Tem carência ou tô errado Faz favor dizer, seu moço Sobre as contas dessa vida As que passo matutando Se é noite ganho perdida O lombo marcado, seu moço Sem sonho, só sou de comida É só barulho alvoroço Ou marca a senda da vida Sem pensar igual Menino Que quer o balão de vento Toma o vento Toma o tino Toma as rédeas ao pensamento Toma as rédeas ao pensamento Do meu chapéu Sob o som de cada dia Nas noitinhas Bosto o céu E as estrelas que alumia Inspirado pela luz Que clareia os dias meus Espicham Espicham os dedos de prosa Buscando o dedo de Deus O lombo marcado, seu moço Sem sonho, só sou do e comida É só barulho alvoroço Ou marca a senda da vida Sem pensar igual Sem pensar igual Menino Que quer o balão de vento Toma o tento Toma o tino Toma as rédeas ao pensamento 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 Tomando do meu chapéu Sob o som de cada dia Nas noitinhas Bosto o céu E as estrelas Que alunia Inspirado Pela voz Que clareia Os dias meus Espichos Dentro de prosa Buscando O dedo De Deus Descobre 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 Descobre